Transcrição e Legendas Pedro Negri Ao contrário de outros, e de mim, estimava quem lhe fazia desejos. Quem barganhava com ele estava seguro. Isso deve ter tido um preço. Achava seu comedimento intrigante. E minha arte, meus salões oníricos, minha dança com a rainha, tudo isso como via Taranis. Juntos, nós nos tornamos o fluxo da correnteza. Por meio dele, eu vi um mundo sem o ciclo incansável de barganhas e alimentação. Um ciclo de paz. Taranis me convidou para ir a seu covil, um lugar onde não poderiam nos encontrar. Na ontologia do Jardim Sombrio. Meu gosto por fazer desejo virar dor sumiu por um momento arrebatador. Fizemos sucessores juntos. Construímos segredos juntos. E então veio a grande caçada aos Arrancaras. A rainha tomou minha liberdade, sob o pretexto de proteção. Taranis e eu fomos separados para sempre. Mas ainda sussurrávamos um para o outro, no espaço intermediário. Pelo menos até um rei chegar. E propor uma barganha que não pude recusar. Tornei-me ao mesmo tempo rei e dragão. Falei com a voz dele. E Taranis soube. Ele fez a única coisa que nosso povo nunca deve fazer. Realizar o próprio desejo. À custa de sua existência. O desejo de manter os ovos em segurança. Até que alguém pudesse protegê-los. Alguém como você. Guarda desejos.